oi pessoal tudo beleza aqui está pedrago estamos aqui para mais um incrível gameplay de Naruto Shippuden Ninja Storm 4 moda aventura é isso aí galera moda aventura e antes de começar o vídeo quero mandar os salves aqui para o Arthur Nunes, salve mano é nóis, para o Monster Gamer Monster Gamer tá, para o Naruto Craft, esse Naruto é louco hein, e também para o Naruto Games ou quanto Naruto gente, nossa muito Naruto aqui nesse vídeo, inclusive é um vídeo de Naruto né então se vocês estão gostando dessa série né, já deixem seu like aí, já se inscrevam no canal, já ativem as notificações no final do vídeo, deem aquela comentada, aquela compartilhada, porque isso ajuda para a Dedéu, beleza galera obrigado pelo feedback que vocês estão dando atualmente, porque tá muito bom, então compartilhem com os amiguinhos para ser ainda melhor, beleza vamos lá galera, ah não, antes a gente tem que escolher a missão, não tem? vamos aqui no R1 então, R1, olha lá, a gente bloqueia esse daqui ó, o Naruto não mano, vamos capturar o Killer Bee, pensamento de névoa e pedra o Noki, o Tshishikagi e Mei Temuri, a Mizukagi estão conversando no Vale do Fim do que podem estar falando os líderes das Velas Ocursas do Vale do Velo da Névoa? o Noki e Mei com Night Platinum, a vezes 15, oxe, é claro que eu quero se ainda me pergunta vamos lá então galera peraí, como é que foi isso aqui? R1? mudaram o personagem? ah, eu posso mudar no meio do negócio, legal vamos lá vamos aqui pra onde? pro Vale do Fim, não é não, pro Vale do Fim isso, Vale do Fim galera que aqui é o nosso local o Vale do Fim o fim do Hora de Aventura vai estar lá? que legal não, só zoeira, tá, só zoeira chegamos nossa, olha que louco foi o lugar da luta do Naruto e do Sasuke, afinal olha lá, as duas mãos pra quem não viu a série de Naruto, Shippo o Deni Storm 4 foi louca, viu? mas assim, foi muito louca mesmo primeiro eu já tenho os pombinhos aqui na maldade com os traficantes olha lá, mano olha lá, 500, mano guardou o ano todo, aposto aqui, ó, a missão vamos já, vou conversar aqui então conversa vamos ver o que eles estão falando a Tsujikage, a Mizukage olha lá vou deixar rolar, tá, galera pra vocês leiam e tal ah, e nós escolhemos legal então, vamos lá, vamos lá escute até o fim para descobrir o que eles pensam ouvi-los vamos ouvir eles, vai, vamos lá o tanto que eu não vou ao trabalho ok, né, vamos lá certo muito bem eu acho que vai ser bastante conversa nessa gameplay por todo mundo ninja meu Deus parece mesmo Lord Mu ah, eu quero ver a imagem do Lord Mu é esse cara aí ah, o segundo Mizukage tudo bem quem é esse daí? ah, é o Mu é o Mu Gostei do Mu Gostei do Mu Estilo Partícula Bigode hum no no tudo bem hum 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 Vamos lutar Agora nós vamos lutar Vai ser o segundo Shukage Vai ser o segundo Mizukage Eu vou com o Mu Porque o Mu, mano, o Mu é meu amigo, velho Na moral, o Mu é top Vai tirando com o Mu, mano Nossa, o poder de inimigo Tá aumentando mais 65% Nossa, eu derrotei gente de 100, mano 65, muita coisa não, deixa eu falar, hein Caraca, já vai começar assim, fio Toma Lixo Que top Ai, que droga, errei Ah Manda ele pra lá Não Toma Claro que posso Para de fazer essas coisas Ele domina a água, é o avatar, agora Água, fogo, terra, ar, fogo Terra Tudo Vai, isso Ah, moleque Manda Não Manda mais uma Vai Droga Vai Mandou, mano Ah, nem isso aí, cara É assim que eu faço Entendeu, mano Aqui nós é doido Essa senhora Ah, não tira tanta Não, Rijurubi de gesto Tira bastante vida, na verdade Ai Sai Toma Ai, não Lixo Não Não Ah, sim Viu Eu vou te derrotar agora Não Caramba Ah Ah Recuperar Vida Tá Deixa eu recuperar Chakra Vai jogar água Você vai jogar água Vai jogar água, né Tem que beber, não Vamos despertar Vai Já despertei, mano Não tô nem aí Vambora Nossa, ele to rapidão Bora Vai, carinha Vai Vamos Oh, vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar Vai Vence 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 logo Vou ganhar É oficial Já era Não dá mais É diversão Verdade Vence a batalha, mano Vai girando Este game é da hora Então já deixa o seu like E falem Na verdade, galera Falem mesmo Se vocês estão gostando De ser sério Nos comentários Porque isso é muito importante Para mim Entendeu E falem se vocês vão querer Os outros modos aventuras Porque eu estou louco Para fazer Mas preciso da ajuda De vocês, né Vamos lá Arfando É o fim Ah, vai ter mais uma Já te derrotei Ou ele já Ou ele foi embora De verdade Vai fugir É Até mais Até mais Hum Puf Ramosa fala, né De personagens O nariz do Onok Lord Mothman Ridículo 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 E aí O que aconteceu? Quero saber Ah, vai rolar Oi, Tsushikage Ok Ok Desapareça É, pois é Nossa O maluco quer matar Meu Deus Tá bom Vamos embora Dessa vez Eu vou com Com outro carinha lá Que parece o Silvio Santos O segundo Mizukage É o Mizukage É o Tsitsushikage Mano É muito Kage, velho Vem até um pouco Para frente aqui Entendeu? Que bagulho Que bagulho agora Vai abalar, mano O bagulho vai Amalar, cara Se carregar, né Porque se não carregar Não vai abalar nada Eu só vou ficar assim Tala branca Pô, hoje Tá com o inimigo aumentado 65% 65% Vai ser um pouco complicado Mas tá de boa Eu acho O people Eu acho Olha o que Olha o que Tá Meio fraco Opa, caneta Toma Quebra Não Isso Vai Acertei, mano Nossa, acertei Doeu, hein Gostei desse jutsu, velho Na moral Com o jutsu dele de verdade Nossa senhora, uma explosão, mano Acertei De novo Caraca, mas eu queria usar aquele jutsu da explosão Vai morrer o cara, coitada Nossa, não morreu Mas só por causa disso agora você vai morrer Toma É claro, né, mano Deve terminar com essa técnica, porque aí você ganha mais pontos no final, entendeu Caquética Não sei o que é caquética Vou pesquisar depois Mas, né, talvez não é algo bom, né Que é um xingamento Não se decepcione Até que você é forte Orra Eu me decepcionaria, viu Muito S? Rank S, mano É isso aí Mano, eu tenho muito rio e não sei o que gastar, velho Aquelas cartinhas lá que eu vi, umas coisas na loja Eu não sei, não sei o que comprar Aparentemente eu não sei Não sei Mas eu vou gostar de alguma coisa Isso é certo Olha lá Ah, já fiz isso Nossa É Amo, moto Valeu, hein Os caras vão lutar de novo O que é isso? Vixe, tem dois. Vambora. Logo adianta que vai ser dois contra um, véi. Ah, não, não, não. Não dá conta. É assim a Lodalus continuou. Incrível mesmo. Sua senhora. É, apenas os dois. Hum. Os dois, nossa. Hum, entendi. É, Naruto, Zimax, as quentinha. Ramana, vai tirando. Certo. Hum. 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 Tô deixando aqui, tá, galera? Pra vocês. Podia ter voz, mano. O cara não fala. Não fala o que tá na frase, né? Que nem o Boruto ou o Naruto. Na história deles. O mundo lincha, né? É. Mas é uma elogia, sim. Muito louco, muito louco. Alcançado. Alcançamos. Naturalmente, né, galera? Naturalmente, cara. É isso aí. Beleza, galera. Nós conseguimos. Nós vamos continuar aqui no próximo vídeo. Beleza, galera. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Avaliem, curto e compartilhem. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Todas. Todas as notificações. E não esqueça de dar o seu like. Porque esse sistema é meio importante pra mim. Falou? Então é isso, galera. Valeu. Obrigado.